de mel, veja Juliana, do estado do Piauí. E a transmissão do sinal digital da TV Assembleia e o Dia Nacional da Imprensa foram alguns dos destaques da última sessão plenária da semana. O Dia da Imprensa, implantação do sistema digital na TV Assembleia, homenagens a jornalistas. Foram temas levados à tribuna pelo deputado Evaldo Gomes, do PTC. Hoje se comemora o Dia Nacional da Imprensa. A imprensa que tem feito a sua parte, colaborando inclusive para a derrubada do regime militar aqui no nosso país. A imprensa que faz o seu papel de levar as notícias ao público, ao povo brasileiro. E aqui no estado do Piauí temos que fazer justiça. Temos vários profissionais da imprensa que faz notícias de formas imparciais. E eu posso citar um dos nomes que hoje completa 44 anos de imprensa, que é o jornalista Pedro Alcântara, que tem sido um jornalista atuante, tem levado as notícias de forma imparcial ao público, tem mostrado sua coerência e sobretudo a ética. E diante disso, não só queria parabenizar toda a imprensa, mas sobretudo esse jornalista. Joel Rodrigues do PTB também ocupou a tribuna e destacou os bons índices sociais na cidade de Floriano na época em que ele era o chefe do poder executivo na cidade. E também reivindicou uma agência bancária para o município de Itaueira. Todos sabemos de um assalto que aconteceu na agência do Banco do Brasil. A partir daquele momento, as pessoas têm que se deslocar a outros municípios. E naturalmente, quando vão aos municípios, lá fica o dinheiro. E o comércio de Itaueira está sentindo a carência de circular esse dinheiro na própria cidade. O que nós queremos? Há possibilidade, acelerando mais a construção, a reconstrução da agência, para que possa acontecer isso até dezembro e amenizar esse grande problema que está naquela cidade. O líder do PSDB na Assembleia Legislativa, deputado Firmino Paulo, lembrou o encontro dos diretórios regional e municipal do partido, que vai acontecer nesta sexta-feira. Vamos nos reunir no Hotel Blue Tree, de 8 da manhã até meio-dia, catando com as nossas comissões, comissões provisórias do PSDB no interior, com os nossos diretórios, com as nossas lideranças estaduais do PSDB, falando sobre reforma política, falando sobre a nossa juventude do PSDB, falando do PSDB Mulher, falando também de assuntos importantes da temática, da eleição que está por vinda, campanhas de filiação que temos que fazer. Estamos num prazo eleitoral das pessoas que vão ser candidatas até o começo do mês de outubro para o prazo de filiação. Durante a sessão plenária, a vice-governadora, Margarete Coelho, do Partido Progressista, fez uma visita institucional à Assembleia Legislativa. E aqui no plenário Valdemar Macedo, a vice-governadora destacou a implantação do sinal digital da TV Assembleia. A TV Assembleia, além de estar chegando a quase toda o Piauí, graças a esse trabalho magnífico que o deputado Temístico fez aqui perante os nossos setores de comunicação, também possibilita que as pessoas que estão em casa acompanhem o trabalho dos parlamentares. E vocês são fidedignos nisso. A qualidade é excelente, a qualidade dos profissionais, a qualidade dos equipamentos e, acima de tudo, a qualidade da notícia. O presidente do Diretório Regional do Partido Progressista, deputado Júlio Arcoverde, destacou a visita da vice-governadora à Assembleia Legislativa e também filiações que o partido vai realizar neste final de semana. Tratamos muito de assuntos do governo, tratamos de assuntos partidários. E durante esse encontro, tratamos das filiações que vamos fazer uma grande caravana a partir de sábado para o Médio Parnaíba, onde vamos filiar várias lideranças do Médio Parnaíba. E o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado João de Deus Souza, do PT, apresentou a agenda oficial da presidente da República no Piauí. Vai ao município de Paulistana, onde faz uma visita transnordestina. E a partir daí ela se desloca para Teresina, deve chegar aqui por volta de 14h30, 15h. E ela tem uma programação à tarde com empresários e com os movimentos sociais, com entidades, sindicatos, associações. Essa programação está sendo organizada por uma comitiva da Presidência da República e do Palácio de Karnak.